Hihihihi Hihihihi Ai 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 Isso daqui Mano, isso daqui nunca vai entrar na minha mente Na moral Bizarro, velho Meu personagem é bizarro, cara E aí, mano, hoje eu tô aqui no Roblox E, cara, eu procurei E depois de bastante tempo Já faz bastante tempo que eu jogo Roblox E é uma parada assim que Abriu muito minha mente Porque tem muito jogo que é realmente divertido Para um cacete aqui E depois de um bom tempo procurando Eu achei os melhores FPS aqui no Roblox E eu vou jogar eles nesse vídeo Cara, esse daqui vai ser simplesmente muito gostosinho de gravar, tá ligado? Eu já vou começar com esse daqui Que tá empatado pra mim No topo dos melhores, dos mais top Que é o Frontline Esse daqui é lançamento Ele saiu, acho que umas 3 semanas, por aí Tem algumas coisas que contribuem Para um jogo ser muito bom no Roblox Uma delas é o progresso E o desbloqueio de coisas, etc E a customização das armas, né? E esse daqui é muito absurdo, cara É muito absurdo Dá para você colocar silenciador Dá para você colocar receiver Dá para você colocar um monte de coisa, mano Tipo, e muda Realmente muda muito o jeito da arma, tá vendo? Cada receiver muda os attachments Isso é uma parada que te mantém jogando, tá ligado? Porque você vai desbloqueando as coisas Vai desbloqueando novas armas, etc Tem AR, tem rifle, sniper É... Esse daqui é esse Val do MW, mano Muito louco Também tem perk, tá ligado? Vários perks Três... Três tiros de perk diferente, né? Dá para usar Eu estou jogando na minha conta principal Então eu não tenho as paradas liberadas As coisas que eu tenho liberadas Estão na conta do meu amigo Que a gente estava upando lá junto Mas a SMG assim já fica mais daorinha E esse daqui é o Frontlines Mano... Tipo, esse daqui é um dos mais realistas do Roblox Se não for mais realistas, né? Acho que é No vídeo que eu fiz dele eu cheguei a explicar isso O meu monitor Ele é resolução meio baixa Aí as coisas ficam bem grandes na tela Assim, a interface do jogo, né? Fica bem grande Fica bem poluído a minha tela, tá ligado? Mas é culpa minha, não é culpa do jogo O meu monitor é das Casas Bahia, tá ligado? Então... Complicada a vida Nossa! Mano, mas esse jogo é muito satisfatório de jogar É muito satisfatório de jogar Não tem outra coisa para descrever ele como satisfatório, sabe? O daora dele É que é um jogo feito por fã de COD, basicamente Esse daqui é uma cópia descarada de COD E tem um pouquinho de desenvolvedor, né? Se eu não me engano... Sei lá... São 11 caras Um cara só Só que ele tem o suporte de 11 pessoas Alguma coisa assim Eu não sei muito bem da história, tá ligado? Só que se liga essa movimentação, mano Dá para você slidear Dá para você dar bunny hop Tem corrida tática, tá ligado? Corrida tática, levantar armor, etc Mano, no geral assim A sensação de jogar ele é muito boa E por ser um jogo feito por fã Ele tem as coisas que os fãs querem no COD Essa movimentação assim Que era a movimentação do MW É uma coisa que o pessoal pede muito, tá ligado? Na MW2, mas eles não querem fazer mais Pô, aqui tem Dead Silence como perk também, né? Que é para você... Não fazer barulho de passo Você pode colocar um perk para não fazer barulho de passo O minimapa funciona, né? São coisas básicas Que o COD ele não quer fazer mais, sabe? São coisas base do COD Só que o COD em si ele não quer fazer mais E aqui tem Aqui você pode jogar tranquilo Que você não vai estar preso numa parada assim Tem umas regras bobas que os caras estão colocando Nossa, meu Deus, hein? Ai, ai O problema de eu estar jogando os melhores jogos é que Como que eu vou passar para o próximo jogo? Não tem como Eu já começo logo nesse, tá ligado? Aí, complica Eu não tenho tido muito tempo para jogar ultimamente Então quando eu começo a jogar alguma coisa Eu só quero jogar, sabe? Eu não tenho tido esse tempo Esse daqui é o mapinha à noite Muito louco esse mapa, cara Nossa, velho Essa movimentação não tem como, cara Oh! Nem ferrando que eu tô fico, na moral Mas, mano, melhor eu parar Melhor eu parar, senão eu não vou parar de jogar esse jogo aqui Melhor eu parar, senão eu vou... Que frase é essa? Vamos pro próximo jogo O próximo FPS é o Bad Business Pra mim Esse daqui Ele é o meu FPS favorito de todos Não é o meu FPS favorito do Roblox É de todos Esse jogo aqui ele me conquistou de um jeito que... Não sei, mano Não sei Eu tenho muito carinho por ele Ele... Assim como o outro, ele é bem detalhado, tá ligado? Tem vários attachments, etc Personalização, ó Cada... Muita coisa É um jogo que já tem anos, tá ligado? Você pode basicamente transformar uma R numa SMG, tá ligado? De tanto attachment que tem E... Ele tem camuflagem, tá ligado? Camuflagem Master e os cacete todo Tipo COD mesmo Olha, ele tem muita, muita, muita camuflagem Muita camuflagem Se você desbloqueia todas Você pega as Master e os cacete, né? Tem muitas, 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 muitas camuflagens Eu não sou nem doido de... De mexer nesse daqui, cara Porque é realmente bastante coisa Olha, tem as Damasco, etc Damasco... Prata Damasco... Bronze Tem as totalmente sólidas Nossa, esse daqui é lindo, cara Eu gosto muito de camuflagem assim, pura, sólida Mano, eu tenho a... Eu tenho uma das Damasco desbloqueada? Que? Não sabia que eu tinha Como? Era que eu joguei bastante com esse daqui, né? Apesar que eu gosto da vermelha Eu gosto muito da vermelha, cara Deixa eu ver Vou deixar vermelha mesmo Antes Qual que era? Esse daqui Eu gosto pra cacete dessa camuflagem Esse daqui é o Bad Business Eu tenho a... Butterflyzinha Mano, uma das coisas que eu mais curto desse jogo E o ponto forte dele é a movimentação, né? A movimentação dele é... Ela é meio float assim, tá ligado? Meio flutuante É muito louco de passar pelos lugares assim, a milhão, tá ligado? Você passa literalmente a milhão pelos lugares Dá pra ir fazendo parkour, pá Subindo, ó Daqui pra cá Ó Muito fluido, cara Muito fluido Eu gosto muito disso E dá pra correr inspecionando a Butterfly A Butterfly é muito gostosinha, cara De ficar mexendo nela De ficar correndo assim Flipando ela, pá Ah, tá sem a HOD A HOD dele é esse daqui Só que esse daqui é um jogo bem difícil de jogar Porque só tem cracuda aqui, tá ligado? Só os mestres da... Da... Da movimentação Mas é muito... Muito satisfatório É difícil de ter uma mira boa aqui Uma mira consistente Porque... Em geral tá se movimentando bem rápido Nossa, velho, na moral, mano Não sei o que que tem nesse jogo, cara Eu não sei explicar Mas ele simplesmente me prende muito, saca? Tá incrível É um jogo bem único esse daqui Nossa... Ó o Bob Construtor, mano Acho da hora que os carinhas são muito cracuda aqui, velho Tipo, todo mundo tá dando... Dando a vida Não que isso seja ruim, né? Pelo menos eu não me sinto mal em ficar amassando os moleque Não tem como falar que eu tô amassando criança, tá ligado? Porque os caras aqui são... Pão, pão Olha isso Você não ganhou a gunfight, não Olha isso, você não ganhou a gunfight, não Nossa, eu matei o cara com o poder da mente Ele ganhou um pouquinho de alpe Sabe o que acontece? É que esse jogo, ele se encaixa muito no meu estilo de gameplay, tá ligado? Eu sempre foco muito na movimentação, então... Ele me permite fazer umas coisas que outros FPS não permite, saca? Eu não sei, mano É muito satisfatório ter essa movimentação, velho É muito satisfatório E é por isso que eu digo que esse daqui é o meu FPS favorito, cara Ele me... Ele me... Ele me... É muito legal Tá, mano, eu vou ter que parar Sou muito viciado nesse jogo, cara Sempre que eu jogo ele, eu acabo ficando jogando o dia inteiro Então, melhor Melhor passar pro próximo jogo, infelizmente Vou fazer um vídeo só desse jogo aqui, tá? Tá, o próximo jogo é o Riot Fall Esse jogo aqui tem um toquezinho meio que de BF Assim também, só que os mapas são de COD Saca? É engraçado, esse jogo é engraçado Ele tem um potencial muito grande Várias attachments, tem um progresso da hora E tudo mais, ele também é meio que no estilo realista Só que a movimentação dele, você sente que É um pouco parecida com o BF É parecida com o COD também, mas é meio parecida com o BF Não sei explicar muito bem o que é Acho que é o jeito que o carinha se mexe, os carinhas não são quadrados Também, são todos direitinho, modeladinho Esse jogo tem muito potencial, cara Muito potencial É engraçado que o gráfico dele também é muito bom Dá pra você slidar, só que o slide ele não é tão responsivo assim, sabe? E não dá pra fazer bunny hop A movimentação é um pouco mais pé no chão No geral, esse daqui é um jogo bem sólido, tá ligado? Bem gostosinho Olha o barulho de confirmar aqui Mas que engraçado, parece que mexeram nele Desde a última vez que eu joguei Ele tá mais gostosinho de jogar Tá mais sólido, sei lá Que delicinha, cara Mano, eu fico impressionado com como que os caras conseguem mexer nessa engine do Roblox desse jeito Porque cada um desses três jogos, eles são bem diferentes O feeling deles, a sensação de jogar eles é bem diferente da outra Todos os três são jogos bem únicos Nossa, mano, muito da hora, velho E é engraçado que você consegue ver Não chegou nem perto do máximo, assim, que pode ser explorada essa engine do Roblox Porque, mano, o jogo é mó levinho, tá ligado? Com o gráfico assim Os bonecos tudo modeladinho, direitinho É incrível, simplesmente Quando a movimentação do jogo não é muito rápida, assim É bem de boinha de manter a mira nos caras, né Dá pra sentir bastante a diferença Eu queria pegar sniper, só que eu não tenho crédito ainda Tinha que jogar mais pra... Só de olhar assim já dá... Dá vontade de jogar Eu vou pegar essa M4 Colocar um reflex nela Vamos ver como que fica Esse mapinha aqui é muito louco, mano Olha isso, cara Todo detalhadinho, com sombras, paradas Mano, imagina o Roblox daqui a uns anos, velho Como que não vai ficar o bagulho? Vai ficar absurdo Ah, tem a pistolinha, né? Pô, é muito da hora o jeito que ele corre com a pistolinha Corre com ela levantada, assim Tipo, corrida tática Que isso? Aí sim, ainda morreu Aí sim Caraca Susto do cacete, velho Ohohoho Caraca, ué Mano Que interessante, cara Esse jogo tá muito interessante, mano Tá fluidão, tá ligado? O jeito que funciona, assim Toda hora eu ir encontrando alguém no mapa E olha que o design desse mapa ali não é muito bom Mas mesmo assim ele flui Caraca, caraca Nossa Nice Tá, esse joguinho aqui também tem muito potencial, velho Isso é louco, mano Tá, o próximo jogo é o Einblocks Esse daqui é engraçado Que ele tem um hubzão muito cabuloso, tá ligado? Que o pessoal fica fazendo as coisas aqui Treinando mira e etc Esse daqui o carinha é quadrado Acho que é o único que eu vou jogar que o carinha é quadrado E é o meu próprio carinha esse daqui Bizarro demais Não que isso seja um problema, tá ligado? Jamais vai ser Mas é, tem vários minigames aqui, etc Mas eu vou entrar na partida Ele tem um modo que é de armas aleatórias Não, ele tem muito modo Que nem eu sei quantos modos tem Eu joguei bem pouco Ele tem um competitivo aqui Que eu acho que você pode usar as suas próprias armas, etc Eu tinha comprado uma MP7 Esse daqui é o Einblocks Ele tem uma parada de movimentação também muito da hora Você aperta pra dar melee e pula E ele vai muito longe, mano Tipo, você consegue fazer isso Esse daqui é um pulo normal Bom, eu não consigo chegar ali Aí se eu faço assim, eu consigo Basicamente dou um melee no chão, sabe? Dou um soco no chão Isso é uma mecânica que eu gostei muito, tá ligado? Sem contar que tem slide normal Nossa Caraca, esse MP7 frita, velho A mira dela também é muito boa Ah, dá pra dar inspect correndo também, né? Pena que eu não tenho uma butterfly aqui Caraca, velho É outro jogo que tem o feeling totalmente único também Totalmente diferente Eu não sei se no vídeo dá pra perceber, cara Quer dizer, não tem como, né? Você perceber no vídeo assim Mas a sensação de jogar ele é muito boa É muito boa, mano Eu fico... O bagulho quebra a minha mente, mano Não tem como Caraca, velho Na moral, mano Nossa, quase levei todos Esse MP7, ela tá com o feeling de Scorpion do BO2 Saca? Tá fritante o bagulho Sem recolho nenhum Só... Quer dizer Na real, ela tá com o recolho sim, mano Deixa eu ver Ahn Nossa Ela tem recolho sim É que eu tô segurando Mas eu tô sentindo a dano puxada, né? Juninho me puxando, velho Como ele vai? O negócio que eu percebi Nesse jogo aqui Ele tem bem menos input lag do que os outros É bem mais responsivo, sabe? Ó Minha mira fica perfeitinha, mano Esse é um ponto muito positivo, né? Porque aqui no Roblox Nos jogos eles têm esse input lag assim, sabe? Tipo, um delayzinho na tua mira Ah, é No final das partidas Parece esse bagulho No, acabou a barra Perdido Mas é, esse daqui é o Inblox? Mano Cara, a sensação de jogada dele é muito boa Muito boa Ele é mais simples do que os outros Quer dizer Não tem nada que faça ele ser mais simples, não É só visualmente, no caso Porque a jogabilidade é surreal, mano Pô, mano No geral é isso, né? Esses são os FPS que eu mais curto E os quais que eu acho mais top aqui no Roblox Tem o Phantom Forces Mas ele é mais estilo BF Por mais que o Phantom Forces seja um FPS muito Acho que é o mais conhecido aqui no Roblox, né? Eu não curto ele, velho Tipo, eu simplesmente não consigo curtir Não gosto dos mapas São muito grandes E a jogabilidade em si Ela não é tão fluida quanto a desses daqui, sabe? Eu sei que dá pra fazer build mais rápida lá E etc Mas no geral A sensação de jogar ele não me agrada muito Tá ligado? Aqui Isso, onde que eu tô, velho? Meu Deus, mano Ai, ai Tô na sauna aqui Mó paz Ai, ai, cara Então, é Esses pra mim são os FPS mais top no Roblox Caso vocês conheçam algum Que vocês queiram que eu teste Comenta aí Que eu vou olhar Talvez eu traga num próximo vídeo Ai, ai, cara Muito bom, mano Tchau